Mais de um milhão de pessoas aguardando na fila de espera de benefício. Atualmente, uma das grandes preocupações de todo o país é em torno das grandes filas que se formam em frente às agências da Caixa para a solicitação do auxílio emergencial. Mas apesar de ser enorme, esta não é a única fila de espera para os brasileiros. De acordo com os dados divulgados esta semana, a fila de concessão de benefícios do INSS também tem números de grande espera, pessoas aguardando há muito tempo. Pensei que isso tinha mudado, muito se falava a respeito dos funcionários do INSS trabalhando de portas fechadas, que estariam voltados para acabar com esta fila, mas a realidade parece ser outra. Resumindo aqui, hoje cerca de um milhão e cem mil segurados esperam uma resposta às suas solicitações de concessão de benefício. Com as agências fechadas, o atendimento está comprometido. Apesar disso, o órgão detalha que o procedimento pode ser feito através do portal meu INSS de forma totalmente online e segura, evitando aglomerações e a contaminação pelo coronavírus. A questão é que a grande maioria da população brasileira não teve oportunidade de estudar, não tem acesso à internet, não tem facilidade, intimidade com tecnologia, com telefones celulares e fica prejudicada por isso. São pessoas que precisam da ajuda de terceiros, isso é um problema. A questão que vem em discussão mediante a problemática de que a fila, apesar de não ser visível, ela ainda é muito grande e também abarca pessoas que consideram importante e emergencial não só as atitudes do governo para ajudar durante a pandemia, mas que sejam solucionados esses benefícios da Previdência. Segundo o Instituto, a fila vem caindo com o tempo e desde o início do ano a redução foi de 200 mil requerimentos. É pouco. Vou falar por quê. O procedimento foi facilitado logo após os pedidos que tiveram início na internet. Por que eu acho pouco? Porque eles querem zerar a fila e veja bem qual é a situação. Para tentar otimizar o atendimento e agilizar os procedimentos de concessão, o INSS vai realizar a contratação sob regime temporário de aposentados e militares com atuação prevista por até seis meses. Mas para se candidatar é necessário atender os seguintes pontos. Ser aposentado pelo regime próprio de Previdência Social da União já fugiu a regra. Porque aqui era para os aposentados do INSS. Hoje diz apenas que para ter acesso, para se candidatar a uma das vagas temporárias dentro do INSS, basta ser aposentado do regime próprio social da União. Não fala que é funcionário do INSS especificamente, o que já muda muito. Porque esses funcionários aposentados do INSS iriam contribuir porque têm experiência com Previdência. Então isso só viria a somar. Já é um ponto negativo. Por outro lado, militar e nativo para o desempenho de atividades de natureza civil. Além dessas oportunidades, ainda haverão outras para a contratação do lado da perícia médica e a atuação na concessão e revisão de benefícios e demandas judiciais. Mas para essas ainda não foi divulgada a quantidade. Diante desse cenário de crise, nós vamos entender por que ainda não é o suficiente. A situação começou quando a plataforma da concessão dos benefícios, o meu INSS, ficou super lotada e não conseguiu se atualizar com as novas regras da Previdência Social. Atualmente são 2 milhões de pessoas na espera na concessão do benefício. Desde que se fechou as portas do INSS, vão fazer dois meses que as portas estão fechadas, eles falaram que adiantaram, adiantaram, e eles conseguiram só 200 mil. É pouco perto desses 2 milhões aqui. O órgão pontua que o sistema de concessão de benefícios estão tendo que ser atualizados para se adequar às novas regras da Previdência, tendo em vista que os cálculos não são realizados de forma manual. Eles exigem, ou melhor, eles têm uma série de cálculos, porque são várias as regras de transição do antigo sistema de Previdência para o novo, que têm dificultado bastante o trabalho, sim. Mas a questão é, 200 mil requerimentos desde que o INSS fechou, com toda a propaganda que eles estão fazendo, acho que é muito pouco. Se tem 1 milhão e 100 esperando pela resposta de pedido que foi feita agora, quer dizer que esses 2 milhões já estavam anteriormente. Então, é uma questão de ver os números. Não está adiantando muito as portas fechadas do INSS. Adianta para não contaminar a população, mas não está tendo muita vantagem com relação, porque esses funcionários estão hoje dentro da Previdência única, e especialmente ali para tentar exclusivamente para os trabalhos internos. Então, deveria ter sido feito um remanejamento melhor ali. Vamos esperar que a contratação desses civis e militares, que eles consigam terminar com essa fila aí. E a respeito do meu INSS, a questão que eles dizem que as novas regras fizeram com que essas filas aí demorassem ainda mais, isso não é verdade, porque muito antes da reforma da Previdência, o INSS já tinha uma fila enorme de pessoas aguardando há mais de um ano, um ano e meio, quase dois anos, por uma resposta da Previdência. Então, isso não é verdade. Como a gente tem uma experiência larga e trabalha há mais de 15 anos, é obrigado a acompanhar, ficar atualizado, não condiz com a verdade, com a realidade. Mais de um milhão de pessoas já aguardavam muito antes da reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi no final do ano passado, foi em novembro. Então, mais uma vez, o INSS arrumando desculpas em cima de desculpas para tentar deixar essas pessoas na fila de espera. Infelizmente, é um momento em que as pessoas estão aguardando e passam por necessidade. Vou ficar por aqui. Essa informação foi publicada hoje, dia 7 de maio de 2020. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês que têm o interesse também acompanhar. A fila continua. Está havendo um equívoco em relação às pessoas que acreditam que, por estar na fila, vão ter direito ao benefício assistencial. Não é bem assim. Aquelas pessoas que têm o BPC, que estão aguardando, elas vão ter um adiantamento. Apenas essas pessoas. Um adiantamento de R$ 600,00, enquanto houver a crise do coronavírus, enquanto não sair a resposta do pedido do benefício assistencial. Estão na fila aqui do INSS de mais de um milhão aqui. A questão é o engano. As pessoas que fizeram o pedido na Previdência, mas tiveram o seu pedido negado, elas entraram com o recurso, elas estão na fila de análise, essas pessoas não vão ter acesso ao benefício. Vai ter acesso. Quem pediu o benefício ainda não teve a resposta. Quem fez recurso porque foi negado é outra situação. O mesmo para as pessoas que recebem auxílio-doença, elas também estão se enganando. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, achando que o benefício vai ser prorrogado, o benefício que é temporário, vai ser prorrogado automaticamente. Isso não vai acontecer. É necessário que você, se tiver interesse, 15 dias antes, pedir o novo benefício, uma prorrogação, uma nova perícia. Mas esse é assunto para outro vídeo. Vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para vocês. Compartilha nas redes sociais, para aquelas pessoas que estão aguardando. A situação da fila é a mesma. É só historinha. Vamos esperar que essa contratação aí de funcionários que vem sendo falada e publicou e não sei o que, e até agora nada, sem falar que esses funcionários vão ter que ter um treinamento. Então, portanto, a coisa ainda vai muito para frente. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. sempre vou deixar aqui na descrição do vídeo as notícias que são publicadas para você acompanhar também. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Até o próximo vídeo.